O temporal que atingiu o litoral norte entre ontem e hoje causou diversos transtornos aos moradores de Torres. Um rio e uma lagoa transbordaram e casas ficaram alagadas. A chuva foi responsável também pelo desmoronamento de encostas. 13 pessoas foram removidas de suas residências com o auxílio do corpo de bombeiros. Esta foi a segunda grande enxurrada na cidade neste verão. Em fevereiro, Torres chegou a registrar 256 milímetros de chuva em apenas dois dias. A Prefeitura afirma que vai realizar uma operação especial em abril de prevenção às enchentes. E amanhã, a 1h57min da tarde, começa o outono, que vai até o dia 21 de junho. Vamos à previsão do tempo ver como será o primeiro dia da nova estação. O tempo vai mudar bastante ao longo da quinta-feira. A condição para a instabilidade se mantém no Rio Grande do Sul. No entanto, a chuva cai em forma de pancadas isoladas e intercala com períodos de melhoria. O dia será abafado principalmente na região sul, onde a chance de abertura de sol é maior. Chove em áreas isoladas na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 27 graus. No litoral norte, o tempo também é chuvoso. A mínima é de 22 em Tramandaí. O norte gaúcho tem pancadas ao longo do dia. Em Erechim, os termômetros marcam 24 graus. Tempo instável também na campanha. Faz 18 graus pela manhã em Bagé. Na fronteira oeste, o sol aparece entre nuvens. Em Alegrete, faz 26 graus. E o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro onde o clima recebe mais influência da Antártica. A importância do continente gelado foi tema de um debate ontem em Porto Alegre. 32 países realizam pesquisas na Antártica, uma região que guarda o arquivo das mudanças climáticas em todo o mundo. Entre as instituições brasileiras, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul lidera os estudos no interior do continente gelado. O gelo da Antártica e também da Groenlândia tem a seguinte característica. Ele é formado pela acumulação de neve através de milhares e milhares de anos. E esses cristais de neve, também o ar retido entre esses cristais de neve, guarda a composição química da atmosfera no passado e no presente. Então nós podemos reconstruir a história do clima e da química da atmosfera, inclusive o impacto da ação humana, através dessas amostras de neve e gelo da Antártica. O interesse do Brasil pela Antártica também está relacionado com a exploração da camada pré-sal. Atualmente nós estamos reavaliando, reestruturando a parte científica do programa Antártico. E uma das áreas de interesse é entender a evolução da geologia da Antártica, que está amarrada, associada à evolução das bacias sedimentais do Atlântico Sul, do qual um dos pontos importantes é exatamente a situação geológica do pré-sal. O estado brasileiro mais próximo do continente Antártico ganhou um capítulo inteiro no livro. O verão sufoca o gaúcho. O inverno parece cada vez mais congelante. Será que as temperaturas extremas que vivenciamos aqui no Rio Grande do Sul têm a ver com as alterações climáticas na Antártica? Anomalias de ondas de frio ou de calor no sul do Brasil possuem uma conexão forte com a circulação atmosférica governada pela Antártica. E essas anomalias, ou de calor ou de frio, elas se movimentam, ou se conectam entre essas regiões em escala de dois a cinco dias. A rádio FM Cultura, emissora da Fundação Cultural Piratini, completa 25 anos de atividades nesta quinta-feira, um quarto de século, transmitindo na frequência 107,7, música popular brasileira de alta qualidade e gêneros eruditos e instrumentais que são raramente encontrados em outros veículos. Entre os primeiros programas da FM Cultura e que se mantém no ar até hoje, está o Conversas de Botiquim, que tem a proposta de transformar o estúdio numa mesa de bar com a participação de músicos da MPB. O Ópera da Semana também nasceu junto com a rádio, para agradar aos amantes do erudito e despertar o gosto de quem não conhece o estilo. Desmistificar aquela ideia de que a música erudita, ela seja elitista. Na realidade, a elitista é o que não se conhece, muitas vezes, né? E a música erudita, ela é um campo da grande, da música, digamos assim, dos mais lindos, pelo menos na minha opinião. E quando as pessoas conhecem, todos os tipos de pessoas, elas ficam absolutamente encantadas. É basicamente uma tentativa de entrar em contato com o ouvinte, formar público e desmistificar aquela ideia de que a música erudita, ela seja elitista. A voz que colocou no ar oficialmente a nova emissora foi a de Ivete Brandalize. A apresentadora multimídia de rádio e televisão comanda há 25 anos o programa Músicas que fizeram a sua cabeça, que faz o ouvinte viajar no tempo. A produtora dessa relíquia, há mais de duas décadas, fala da emoção de levar aos ouvintes conteúdos tão singulares. Eu produzo desde o começo o programa da Ivete Brandalize, aqui as músicas que fizeram a sua cabeça, que é um programa que vincula a memória, a trajetória da pessoa, as músicas que ela ouvia em várias fases da vida. É um programa muito legal, um programa que é bem diferente, com certeza não tem outra rádio aqui, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul não existe outra rádio com esse perfil. E além disso eu produzo também um programa de cinema aqui, que é um programa que existe desde 1989, que é trilha na trilha da tela. Acho que com certeza foi um dos primeiros programas a enfocar especificamente as trilhas sonoras dos filmes. O perfil de programação variada se mantém, mas em termos de tecnologia, muita coisa mudou. Muita lembrança, muitas passagens de evolução tecnológica, de evolução de criatividade. Então, antigamente nós trabalhávamos com fita rolo, para montar uma chamada de 30 segundos e levávamos 4 horas, 3 horas. Como é que é hoje? Hoje é computador. Como tu vê aqui, é computador. É computador. Ah, 3 minutos, 4 minutos. Essa é a diferença, né? São mais de 10 mil CDs no acervo que abastece a rádio e a TVE. O guardião desse patrimônio passou por muitas transições tecnológicas. Antigamente era LP, né? Eu tinha que separar a programação de hora em hora, né? E levava lá para o estúdio do ar, deixava tudo prontinho para o operador da mesa, né? Isso, na mão, levava na mão, né? E ele botava no ar. Depois, quando terminava o dia de hoje, no outro dia de manhã eu recolhia tudo. Guardava e já separava do próximo dia. E assim, tinha também muito cartucho. Tinha fita rolo. E tinha música, no caso, que não tinha no LP, mas tinha gravado, né? Em cartucho, não botava no... Mas havia um numerozinho ali na programação. E era muito bacana. O perfil diferenciado do veículo possibilita a reflexão sobre assuntos pouco discutidos em outras emissoras. FM Cultura também se caracteriza como um berço da música por dar oportunidade a novos artistas. E mesmo depois de 25 anos, é sempre momento de se renovar. Neste ano, inclusive, nós vamos estrear o nosso novo transmissor, que nos possibilita ampliar o sinal da FM Cultura. Vamos chegar a 10 kW. Então, o nosso ouvinte vai poder nos ouvir em diversas partes do estado do Rio Grande do Sul. Então, essa é a possibilidade, é atingir esse público. E a gente quer, cada vez mais, trazer essa cultura que o estado tem, a cultura, o jornalismo, e mostrar novos conteúdos e novos programas. A rádio trata de estabelecer uns nexos, as relações entre esses produtos culturais, essas manifestações culturais e a nossa sociedade. Agora se prepara para a implementação, a consolidação de uma cadeia de emissoras que vai transmitir parte do seu conteúdo de acordo com negociações que nós venhamos a fazer. Acho que a FM Cultura, portanto, ela representa um marco na comunicação pública do Rio Grande do Sul. E para comemorar os 25 anos, a emissora traz uma programação especial nesta quinta-feira. O Cultura na Mesa, ao meio-dia, vai entrevistar o governador Tarso Genro, além do presidente da Fundação Cultural Piratini, Pedro Osório, e do ex-presidente da Fundação, quando a rádio foi inaugurada, Alfredo Fedrizi. À uma da tarde, o Cantos do Sul da Terra recebe o elenco de Lupe, o musical com Juliano Barreto, Matias Pinto e Arthur de Faria. O Conversa de Botiquim, às 5 horas da tarde, entrevista os músicos Nelson Coelho de Castro, Gelson Oliveira e Antônio Villarroa. Já o Estação Cultura vai falar sobre as instituições que foram notícia nos 25 anos da rádio. O programa vai ao ar às 6 horas e contará com a participação da presidente da Fundação Teatro São Pedro, Eva Sofer, do diretor do Marx, Galdêncio Fidelis, e do presidente da Casa de Cultura, Mário Quintana, Manuel Henrique Paulo. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.